Boa noite, tio Chico. Oi, Alexandre. Boa noite. Olá. Você acha que nas próximas semanas, próximos meses, você acha que vai ter valorização da Dominar 400? Um abraço. Tem mais. É que eu estou pensando em vender a MSB Twister pra pegar a Dominar 400. Porém, eu fui tentar vender a moto aqui nas concessionárias. Eles estão jogando valor abaixo. Valor de mil reais, mil e quinhentos reais a menos. E eu queria saber com você, se eu perder esses mil e quinhentos reais daqui a um mês, com a valorização da Dominar, você acha que eu vou recuperar esse dinheiro? Um abraço. Alexandre, um beijo pra você. Eu vou tentar te explicar situações que podem ocorrer. E aí você vai tomar a decisão. Primeiro, em relação à valorização, o que você quer dizer é se ela vai aumentar o preço, né? Se vai ter aumento de preço da Dominar 400. E eu vou dar uma opinião. Eu acredito que nos próximos 90 dias, a Bajad, ela aumente o preço das suas motocicletas. É uma opinião minha, mas pode não se tornar realidade. Porque a Bajad, ela é a única que está mantendo o preço das suas motos desde o lançamento. E teve... Ela conseguiu reduzir o preço da Dominar 160. Foi a única que reduziu o preço. Porque a Dominar 160 flopou, não vendeu. Então, não é uma questão de... Porque a Bajad é legal. Tem muita... Brasileiro é muito juvenil, né? Não estou falando do Alexandre, tá? Estou falando do brasileiro que tem comentado aqui no canal. É muito juvenil, achando que a Bajad é boazinha. Ó, a Bajad é muito legal. A Bajad é a melhor montadora do Brasil? Não, galera. Ele baixou o preço. A Bajad baixou por um erro estratégico. Ela já começou no salto. Ela já colocou o preço fora da realidade. Não tem nada de bonzinho nisso. Ela cometeu erros estratégicos. Tanto na implantação de todas as concessionárias no estado de São Paulo. Mas isso é a minha opinião, tá certo? É a minha opinião como analista de mercado de motos. Então, ela errou. E ela errou nos preços da Dominar 200 e da Dominar 160. Dominar 400, não. Ela super acertou no preço. Super acertado e até agora mantendo. Só que tem algumas questões. Eu tô justificando por que eles baixaram o preço da 160. Porque não vendeu. E porque ela já chegou com um preço absurdo. Ou seja, eles botaram uma senhora gordura achando que iam botar a banca. Porque iam vender muito porque a moto tem ABS. Tem um monte de coisas que as suas concorrentes não têm. Mas aqui é Brasil, como diz o Toleto. Toretto, né? É o Toretto. Então, aqui é Brasil. Abadjad chegou com um monte de erros estratégicos. Os indianos acho que nem estudaram o mercado brasileiro. Provavelmente tiveram aviso. Seu Valdir falou, amiguinhos, aqui é Brasil. Não é assim. Mas os indianos... Ah, soda-se. Sai pra lá. Bota o preço que a gente quer mesmo. Se deram, mal. E aí, acredito que eles aumentem o preço da Dominar 400. Porque há uma demanda muito alta. E aí vem a minha tese. Eles vão ter que investir mais na linha de produção. Eles vão ter que aumentar essa linha de produção. Porque não tá dando conta da demanda. E aí eles vão ter que contratar mais gente. Vão ter que botar... Porque se... E aí, tudo especulação isso aqui que eu tô falando. Se eles... Como eles estão montando as motocicletas lá na Dafra. E a Dafra, ela subloca, né? Vamos falar assim. Subloca a linha de montagem pra Bajad. E a Bajad, ela tem... Pelo que eu soube... E aí, repito. Especulação. Pelo que eu soube de algumas pessoas. Parece que eles revezam a linha de montagem entre as três motocicletas. Então, não são três linhas de produção full power, né? Montando as motos, sabe? A todo vapor. Então, parece que eles revezam a mesma linha de montagem com os três modelos. Ou que eles tenham duas linhas de montagem para os três modelos. Então, eles ficam revezando. Isso acaba diminuindo a entrega dessas motos. E aumenta a demanda. A oferta é pequena. Então, a Bajad, ela entende isso. É louvável a Bajad vender a moto pela Dominar 400 a esse preço. E manter esse preço há tanto tempo. Só que aí, tendo uma visão de mercado, uma visão muito fria, eu acredito que eles tenham que investir mais. Ou seja, se eles têm duas linhas de produção. Pode ter até uma só, tá? Vamos supor que eles tenham duas linhas de produção. E aí, que eles fiquem revezando os três modelos nessas duas linhas lá da DAFRA. Então, como não está dando conta, talvez eles tenham que colocar mais uma linha de produção. O que isso se converte? Custo. Custo operacional. Então, eles vão ter que contratar mais gente. Quando se contrata mais gente, aumenta o custo operacional da montadora. Montadora nenhuma quer ter prejuízo. Montadora nenhuma quer rodar no vermelho no país. E eu duvido que a Bajad Índia queira subsidiar essas motos, como a Royal foi subsidiada por anos pela Índia. Eu acho que a Bajad não tem esse perfil. Eu acho que não tem. E aí, repito, especulação. Então, acredito que para que eles aumentem essa oferta, que eles possam entregar mais motos e poder, pelo menos, entregar até o final do ano, metade do que a demanda necessita, da necessidade das pessoas da demanda, entregar pelo menos metade e entregar uma boa quantidade de motos, eles vão ter que aumentar o custo operacional. Então, eles vão transferir isso para o preço das motos. Hoje, qual a moto que é mais procurada na Bajad? É a Dominar 400. Então, acho que vai ficar insustentável manter esse preço. Por isso, posso errar? Eu espero que sim, posso errar. E aí, qual seria o ponto da Bajad manter o preço de R$ 24.200 até o final do ano? Mesmo com essa alta demanda, e eles, em tese, aumentando a linha de produção e entregando mais motos. Porque é isso, gente. A linha de produção da Bajad, lá em Manaus, na Dafra, é limitada. Eles não conseguem entregar mais, porque eles não têm a própria montadora. Eles não têm ainda. E está tudo certo, galera. Não estou, sabe, criticando de forma, sabe, 100% a Bajad. Eles estão caminhando. Então, está tudo caminhando, mas poderia ser mais rápido. Poderia. E aí, qual seria a possibilidade da própria Bajad, ela manter o preço da Dominar, esse preço excelente, de R$ 24.200 para uma moto excelente? E, observação, eu indico as três. As três motos da Bajad, eu super indico. Cada uma tem suas limitações, tem o seu perfil, sua proposta, mas eu indico. E aí, qual seria a possibilidade? Se a Índia, a Bajad Índia, ela subsidiar as motos. Ou seja, botar dinheiro, aumentar o custo operacional, botar dinheiro e dizer, a gente banca. Contrata, aumenta a linha de produção, contrata, a gente banca e mantém o preço. Aí eu digo, senhores e senhoras, a Bajad, ela vai avançar muito no país. Porque isso sim é investir. Isso sim é realmente investir criando uma base de clientes. Isso sim é uma estratégia correta para uma marca que é desconhecida. Tudo que a gente falou das ONGs antes, que é uma marca desconhecida, uma marca que sofre muito preconceito por ser indiana. Então, a Bajad, se a Índia subsidiar a Bajad Brasil, que, um ponto positivo, que é uma subsidiária. Ela não é representada por uma empresa como a Zontz, que ela é representada pela JTZ. Então, a Bajad Brasil, ela é subsidiária da Bajad Índia. Ou seja, é a Bajad aqui no Brasil, de fato. Então, se a Índia, ela tomar essa decisão de subsidiar essas motos, botar dinheiro, aumentar a linha de produção, contratar mais gente e entregar mais moto até o final do ano, aí sim, eu acredito que nós tenhamos aí uma manutenção do preço, vai se manter esse preço. A Dominar 160 fica no preço que está, que é um preço bom. A 200 também, que é um preço bom. Todas as motos da Bajad têm um preço, tanto de manutenção quanto preço de aquisição, bons. Então, como crítico de motos, eu vejo a Bajad com atitudes no pós-venda e nos valores bons, que realmente me dá gosto ver uma marca fazendo isso. Mas eu confesso que às vezes também vem até um pouco de... Eu fico até um pouco emocionado, como muitos de vocês, emocionado que eu falo assim, falando excelente. Mas são bons. Mas é porque é tão raro você ver uma montadora chegando no Brasil e dando um pós-venda como a Bajad tem dado. Pós-venda de ter atenção ao cliente, de acompanhar os primeiros lotes, de ter essa atenção com os clientes que estão rodando com as motos nos primeiros lotes e monitorar essas motocicletas para saber como elas estão, os problemas. Isso é louvável para uma marca que acabou de chegar e que outras marcas que cá estão não fazem. Então, poxa, para a gente que é brasileiro, que está sempre acostumado a uma montadora pisando na cabeça da gente, é louvável. Tudo bem, ela não faz mais do que a obrigação dela, mas é louvável. Então, às vezes eu fico até emocionado falando excelente, excelente, mas é bom. É bom, é emoção mesmo, porque isso é legal. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais confiança na Bajad. Mas não fiquem batendo palma de graça, porque montadora, de uma hora para outra, ela decide aumentar o preço, como eu falei. Se a matriz lá na Índia decidir, não vamos botar nenhum centavo, que isso aí é a maior possibilidade, tá? Não vamos botar nenhum centavo. Aumenta a produção, entrega mais moto, porque realmente aqui no Brasil a demanda é grande. Aumenta a produção, contrata, aí o Valdir vai dizer assim, é, não tem jeito, galera. Para quem não sabe, o Valdir Ferreira é o country manager da Bajad aqui na América Latina, na América do Sul. Então, o Valdir não vai ter escolha, ele vai ter que dizer assim, é, galera, vai ter que aumentar o preço da Dominar 400. Não vamos aumentar o preço da Dominar 160, porque não vende. Não vamos aumentar o preço da Dominar 200, porque não vende. Vamos aumentar o preço da Dominar 400, para pelo menos compensar esse aumento de produtividade e a gente botar mais uma linha de montagem lá na DAFRA, porque, galera, custa, tá? Custa. E aí a gente se lasca. Provavelmente a Dominar vai aumentar em torno de 2 mil reais. Não acredito que aumente só mil. Vai aumentar para 26 mil e tanto. 27 mil. Preço público sugerido. E aí se as concessionárias vão seguir, a gente não sabe. Tio Chico, e como é que a gente faz para a gente pressionar a Bajad a isso? Nesse caso, não tem como a gente pressionar, porque muitas pessoas estão na fila, né? Muitas pessoas estão aguardando. E até legal, porque, e aí vem outro ponto positivo, pelo que eu estou sabendo, os concessionários Bajad não estão cobrando para as pessoas ficarem na fila, não estão cobrando, pelo que eu soube, tá bom? Não estou cobrando nenhum valor para a pessoa estar na fila, isso é positivo. Mas a fila já está para 70 dias, tá? É um tempo longo. Mas, para quem não está cobrando nada, é aceitável para a pessoa receber uma boa moto no preço que hoje está imbatível no mercado. Então, nesse caso, galera, eu digo até, pô, vale a pena aguardar, deixa o teu dinheiro aplicado, vai lá, fica na fila de espera, mas também se demorar demais, vai para outra marca, começa a observar outras marcas, porque a forma da Bajad entender é aumentar a linha de produção. Então, não tem muito o que a gente fazer, sabe? E sim que a própria marca, ela tenha uma visão de mercado para o Brasil e entenda que precisamos ter mais produção dessas motos, principalmente a Dominar 400, que está tendo boa saída. E abrir mais concessionários. Porque é uma coisa até louvável de vocês, inscritos, que me orgulha muito, é que muitos de vocês deixaram aqui nos comentários que também não adianta abrir muita concessionária, ou seja, você vai abrir muitas frentes de venda e não tem moto para entregar. Então, esse é um ponto também, que muito provavelmente é um ponto dificultador do próprio Valdir Ferreira. É um dilema para um dirigente de marca. E eu tenho essa empatia, mas o problema é que eles não falam comigo, então eu não tenho como entender as dificuldades deles, tudo é especulação, porque eu não tenho nenhum tipo de conversa com esses caras, para eu poder dizer assim, pô, galera, eles estão com dificuldade assim, assim, assim. Como eles não falam, então eu vou deduzir, eu vou especular. Então, eu entendo o dilema de alguns dirigentes, que deve estar sendo com o Valdir, de, tá, vamos expandir para o Nordeste. Primeiro que eu acho a estratégia de colocar as concessionárias Badiadi, todas no Sudeste, todas, um erro, tá? Erro. Deveriam ter colocado que fossem duas no Sudeste, e outras três no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul, seria uma boa opção. Mas o Valdir, ele quis beneficiar alguns parceiros antigos da época da Triumph. Mas, enfim, saiu a estratégia dele, o problema dele, tá tudo certo. Ou não. E aí, dando o que deu, São Paulo, teve pessoas que não entenderam quando eu disse que foi um erro estratégico. E aí, você vê, brasileiro é burro. Burro. Não ouve, não presta atenção, não lê bula. E eu não tenho problema de chamar nenhum no Brasil de burro. Burro, jumento. Burro mesmo. Não todos, mas uma grande maioria. Porque eu falo A, o cara entende X. Velho, eu disse, eu fui muito claro no vídeo. Eu disse, cara, o Badiadi teve um erro estratégico. De colocar todos os... Botou todos os ovos na mesma cesta. Cara, aí teve gente dizendo que eu culpei a Badiadi por algo que não... Que independe da Badiadi, que é a questão da segurança pública. Aí eu tenho que explicar. Eu tenho que vir aqui pra explicar, porque brasileiro é burro. Ele só entende... Sabe? Você fala, ah, o cara entende... E eu falei muito claro a questão do erro estratégico. Uma coisa é o erro estratégico de colocar todos os ovos na mesma cesta. E que todo bom administrador sabe disso. E outra coisa é a questão da segurança pública. Então, uma coisa levou à outra. Quando você coloca todas as concessionárias num estado, você corre o risco de situações adversas influenciarem na venda das motos por causa de uma região. Ou seja, o estado de São Paulo. Que está inseguro. E agora a Badiadi tomou na cabeça. Porque só tem concessionária, com exceção da de Florianópolis. Só tem concessionária em São Paulo. Então ficou tudo restrito ao estado de São Paulo. Com exceção da concessionária de Florianópolis recém-inaugurada. E a concorrência seria até mais interessante. Porque aqui no Nordeste, nós não temos marcas para concorrer com Honda e Yamaha. Então a Badiadi vindo para cá, ia ter gente de vários estados comprando, daqui do Nordeste, comprando nessa concessionária. Eu garanto, porque eu sou nordestino. Eu conheço muito bem como é que as coisas acontecem aqui. Então foi um erro estratégico. A Badiadi, ela pode ter um problema. E o senhor Ferreira, né? Valdir com Y Ferreira, ele pode estar num dilema agora. Qual o dilema? Poxa, se eu ampliar a rede. E ele está ampliando. Parece que venham agora para cá, para o Nordeste. Uma ou mais. Será que eu vou ter moto para entregar? Será que eu vou aumentar a produção dessas motos? Será que eu vou ter que aumentar o custo de produção? Aumentar a linha de produção? Porque isso é custo. Vou ter que contratar mais gente. Vou ter que aumentar a linha de produção lá na Dafra. É custo, a Dafra vai cobrar um valor. Até a gente estar com a montadora pronta. Porque a gente não sabe se a Badiadi, ela já está com o local. Se já está construindo, se já alugou, se já viu galpão. Se já está trazendo equipamento para poder montar. Se eles já estão tomando as providências. Se eles vão ficar mais dois, três anos com a Dafra. Para ver se o mercado brasileiro é bom ou não é. Então, tudo isso, a gente ainda não tem respostas. Eu nunca conversei com esses caras. Eu acredito que temos dois caminhos para a Badiadi. Ou o caminho da expansão na produção. Ou seja, aumentar o custo operacional. Subsidiado pela matriz lá na Índia. Botar dinheiro no Brasil. Que é isso que toda montadora que quer crescer tem que fazer. Botar dinheiro. Ganhar aqui. Só aumentando o preço. Enfiando no rabo do brasileiro. Não vai crescer. Tipo, a JTZ quer fazer com as ONGs. Não vai crescer. É projeto ribanceira. Projeto em ferrujar no pátio. Então, se a Badiadi quer crescer. Vai ter que botar dinheiro. Vai ter que ampliar a linha de produção. Vai ter que contratar mais gente. Vai ter que fazer tudo isso. Ou ela simplesmente aumenta a linha de produção. E aumenta o preço da moto. Para compensar esse custo de produção. Esse custo operacional. E aí vai aumentar o preço da moto. Será que o brasileiro vai estar disposto? Será que ele vai querer pagar mais? Pela Dominar 400? Eis a questão.